Seja bem-vindo ao Aprender a Comer, Conselhos de Nutrição todas as terças aqui na Tarde da Rádio Observador, sempre que quiser também disponível todos os programas no nosso site e nas plataformas de podcast. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está a Judite França. Olá Judite, boa tarde. Olá, boa tarde. E temos connosco também a nossa nutricionista, a Mariana Chaves. O que me dia a seguir à Páscoa, ou dois dias depois, é péssimo. É verdade, e ela quer falar sobre isso. Resoluções pós-Páscoa. Isto quer logo dizer que a Páscoa é fatídica, não é? Para os nossos objetivos... É fatal. É fatal. Para os nossos objetivos nutricionais. E quais são os maiores problemas? Em que é que tu achas que os portugueses abusam mais na Páscoa, Mariana? Não, precisas de perguntar à Mariana, podes-me perguntar a mim. A chocolate, não é? São ovos de chocolate, não são? Amêndoas de chocolate, pão de ló, pão de ló e por aí fora. São os chocolates o grande problema, Mariana? Sim, sem dúvida, são os chocolates. Eu acho que quem pratica ali alguma abstinência de açúcar e dozes no período da quaresma, depois ali até consegue ser moderado. Quem está mais distraído ou para eles não é relevante e depois chega à altura da Páscoa, os supermercados estão repletos de chocolates. As famílias inteiras compram em doses absurdas amêndoas e ovos da Páscoa e por isso o consumo é exagerado. E não estamos a falar do chocolate que nós nutricionistas gostamos que se coma, não é? O preto, não é? Com muito cacau. O preto com cacau e hoje em dia já tens chocolate com manteigas de amendoim lá dentro. Tens muitas opções. Isso deve ser bom. Sem dúvida, é ótimo. Bande que te tira um bocadinho ali a vontade, porque muitos chocolates levam-nos a querer, muitos chocolates a seguir. E o problema não está em ser aquele dia da Páscoa, não é? O problema é, se nós começamos a ativar demasiado a sensação de doce em grande quantidade vários dias seguidos, por isso ainda bem que hoje já é terça-feira, é um bom dia para isso, quer dizer, parou. Ok. E agora... Portanto, mesmo que os pacotes não tenham acabado... Sim. Eles podem sempre ir para uma caixa dentro de um armário. Uma vez falámos aqui no Aprender a Comer em estratégias para organizar a cozinha, e isso é super importante, se ficamos com o chocolate à frente do nosso nariz... Pois, não é para aquelas caixas nas últimas prateleiras, não é? É preciso um banco para lá chegar. Imagina, e na sexta-feira se calhar comes um bocadinho, e na semana seguinte, também na sexta ou no sábado, e se for uma coisa pontual, uma vez por semana ou duas vezes por semana, não nos traz aquele vício. Agora, se passa a ser uma coisa que todos os dias são só três ou quatro amêndoas, ou um bocadinho mais, ficamos presos a isto. A verdade é essa, uma vontade que parece que não desaparece. Ah, Mariana, eu presumo que isto também seja mais problemático, ainda mais do que para os adultos, para as crianças, porque elas também são expostas a mesas cheias de doces durante vários dias, e vão às escondidas roubando amêndoas e escoatinhos. Os próprios familiares oferecem isto durante a Páscoa, e eles são, se calhar, ainda mais sustentíveis desse vício que falavas. É um vício. Sim, é um vício, mas nas crianças é tão difícil. Eu acho que os pais que nos ouvem percebem isso. É mesmo difícil porque vivem intensamente a Páscoa também, por causa dos ovos da Páscoa e dos coelhinhos. E, portanto, e depois também esconder, mas também não deixar que seja ali uma overdose de chocolate, é realmente um tema. Eu acho que se tem que continuar a oferecer coisas saudáveis, tem que se continuar a oferecer a fruta doce, portanto, não só a maçã, e se calhar pensarmos aqui, agora que vêm os morangos bons, as uvas, as mangas, os kivis também, muitos deles estão doces, as bananas, e se nós puxarmos também pelo sabor doce, mas mais saudável, elas não ficam tão, como os adultos, não é? Tão vidradas no doce do chocolate. Porque, como eu vos dizia, quando é uma coisa que é pontual, e imaginem que foi domingo e foi ontem, é pontual, nós precisamos só de três dias sem sentir o sabor doce para nos conseguirmos libertar um bocadinho dessa vontade. Três dias? Ok. Sim, sim. Vai começar a contar a partir da coisa. Mas é verdade, três a quatro dias. É o chamado aqui um bocadinho, quando falámos em tempos da desintoxicação do açúcar, é isto, que é as nossas papilas gustativas deixarem de estar tão ativas para esse sabor, mas também porque quando comemos o açúcar, liberta-se serotonina e tem aquele ciclo vicioso, até há vários vídeos muito expressivos sobre isto, que é, parece que é uma busca incessante por aquela sensação outra vez, só que a mesma quantidade de açúcar não nos vai dar a mesma sensação. Então vamos sempre buscar um bocadinho mais de açúcar, mais umas amêndoas para ter a mesma sensação de serotonina. Por isso, para parar este ciclo da dependência, tem que se fazer ou três, quatro dias, se for uma coisa pontual o consumo, ou se é uma pessoa que, entretanto, olha para trás e já está há 10, 15 dias a comer todos os dias, se calhar uma mão de chocolate, de amêndoas, do que for, então essas pessoas vão precisar de 10 dias de desintoxicação do açúcar, sem dúvida. E há uma coisa engraçada aqui, só para vos dizer que é mesmo interessante, quando colocamos as pessoas que estão habituadas a todos os dias consumir um bocadinho de chocolate ou de doce, 10 dias consecutivos, sem esse sabor doce, normalmente eu peço também para que escolham aí, nesse caso, frutas, claro, para consumir regularmente, uma alimentação saudável, com vegetais, com carne, peixe, etc. Quando vão experimentar alguma coisa doce, dizem, ah, isto era tão doce. Por exemplo, imaginem, porque quando se fala em tirar açúcar, também é doçante. De repente experimentam um iogurte que tem um aroma e dizem, bem, isto realmente é muito mais doce do que eu achava que era. Hum, engraçado. E nesse período sabático, quando se sente vontade, o que é que se pode fazer para controlar essa vontade? Ter um choque na mão, uma coisa que dê um choque, quando a gente vai chegar ao chocolate, não, era uma boa tática. Oh, Nelson, não, nunca se experimento. Então, é super importante isso. Há várias táticas aqui a pôr em cima da mesa, principalmente para nós adultos, não é? Porque as crianças são mais difíceis de convencer. Mas, primeiro, o chá de menta, a menta está definida como sendo os poucos aromas e sabores que fazem-nos controlar a vontade do doce. Portanto, um chá de menta no final da refeição, se é no final da refeição ou à tarde, na altura em que vos apetecer. O chá de menta é a primeira coisa, tanto que muitas vezes se usa pastilha elástica de sabor a menta, lavar os dentes com pasta de dentes de menta. Mas, para além disto, também há aqui, se for à altura para comer alguma coisa, portanto, apetece-nos um doce, um chocolate, mas é hora de lanchar. Aquilo que se deve fazer é proativamente procurar o sabor doce da fruta. Portanto, ir buscar a banana, a maçã, a pêra, o kiwi, as uvas, os morangos, e ir buscar a fruta. A fruta com o iogurte, a fruta com o queijo, a fruta com o pão, com qualquer coisa, e ver se ficamos controlados. Se não ficamos controlados, o chá de menta tem uma boa altura para o fazer. Agora, não fugir, porque às vezes as pessoas dizem assim, bom, não vou comer, não vou comer, vou ficar aqui pelo salmão com os brócolos. Vão fugir do sabor doce, e isto vai ter um tempo muito curto de atuação. As pessoas rapidamente cedem. Este é que é o tema. Portanto, deve-se controlar, mas não se deve fingir que não se está a perceber. Portanto, queremos um sabor doce, vamos buscar a fruta. Se calhar vamos comer 4 peças de fruta em vez de 3. Não faz mal. Isso vai-nos fazer muito melhor do que buscar mais chocolate. Antes 4 maçãs, ou 4 frutas, do que 4 chocolates. Qual é a quantidade de chocolate que se pode comer por dia? Há pouco estavas a falar de pessoas que estão há 10 dias a comer sempre chocolate, mas há aqui uma quantidade que se pode comer por dia. Sim, sim. E já agora, qual é o chocolate? Porque não pode ser, se calhar, daqueles mais doces, de leite. Sim, sim, sim. O chocolate de leite, na verdade, se olharmos para os ingredientes, o primeiro ingrediente, em regra, é açúcar. Portanto, na verdade, estamos a comer açúcar com sabor ao chocolate. E isso é que é o chocolate de leite. O chocolate preto, e dentro do chocolate preto ainda há várias camadas, o que interessa é que o primeiro ingrediente não seja açúcar, seja cacau, gordura de cacau, às vezes põem pasta de cacau, vão pondo várias denominações, mas que tenham cacau. E, em regra, eu digo para as pessoas olharem para o açúcar em 100 e no máximo ter 20% de açúcar. Porque isto já é o que nós consideramos um chocolate com pouco açúcar. Se formos a ver, o chocolate de leite normal tem 40, às vezes 50, 50% ou 40% de açúcar. Portanto, dentro do chocolate preto, claro. Agora, há aqui uma nova modalidade e que se viu muito bem esta Páscoa. Muitas amêndoas novas, muito... Estamos muito versáteis no nosso supermercado é que vêm muitas com adoçante. Portanto, amêndoa sem açúcar e o primeiro ingrediente é maltitol ou... este é muito usado nos chocolates ou outros adoçantes. Ora, isso não nos vai fazer controlar a vontade do doce. Se eu, em vez de comer o açúcar, estou a comer exatamente uma coisa que me faz a mesma... a mesma sensação doce na boca. Sem valor nutricional nenhum. E que, entretanto, sabemos que no cérebro não liberta a mesma serotonina e, portanto, ainda nos vai cavalgar mais na vontade de ir buscar mais doce. Ao contrário, que quando comemos uma fruta, para além da vantagem que tem, a sensação doce, se repararem, muitas vezes é acompanhada ou de ácido ou uma textura diferente, são experiências organoléticas diferentes que não nos levam à mesma experiência de quando comemos um chocolate cheio de açúcar. Portanto, só para te responder a quantidade, imagina, um quadrado de chocolate, em regra, andará entre as 10 e as 15 gramas e nós falamos em dois quadrados de chocolate por dia. Portanto, estamos a falar entre 20 a 30 gramas de chocolate preto. E, se calhar, em amêndoas, imagina, se for uma amêndoa de chocolate preto com uma amêndoa por dentro mesmo, amêndoa oleaginosa, isso faz todo o sentido porque eu tenho mais fibra e mais saudável comer chocolate preto com amêndoas do que comer chocolate preto só. Se calhar, isto estamos a falar em umas 3 ou 4 amêndoas e isso não tem problema. Agora, isto é só para os controlados, não é? Porque as pessoas que veem as amêndoas à frente e não conseguem comer 3 ou 4 amêndoas, está tudo, está tudo, está tudo desfeito. Imagina só isso. Nada mal, pensei que eram muito menos amêndoas, mas muito menos chocolate. Fiquei contente com as contas aqui da Mariana Chaves para resoluções pós-Páscoa. Falamos dos muitos chocolates e doces que consumimos durante esta época do ano e estratégias para não continuarmos a fazer isso apesar da Páscoa já lá ir. Mariana Chaves, de hoje a uma semana voltamos a encontrar-nos no Aprender a Comer. Até lá. Até lá, obrigada. Tchau. 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 Tchau.